O Instituto Butantan receberá na próxima segunda-feira 3 mil litros de insumos chinês para a produção de mais de 5 milhões de doses da Coronavac. Hoje, São Paulo anunciou a imunização para quem tem mais de 60 anos. Idosos com 63 e 64 anos começam a ser vacinados no dia 29 de abril, daqui a pouco mais de duas semanas. Quem tem 60, 61 e 62 anos vai receber a primeira dose a partir do dia 6 de maio. Serão ao todo 2 milhões, 240 mil pessoas. Para isso, o governo de São Paulo conta com a chegada da vacina da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na quarta-feira da semana que vem, será a vez dos que têm 65 e 66 anos. Depois de imunizar os idosos, o critério de prioridade para a vacinação será outro. Nesse momento, chegamos a 60 anos e quando nós chegamos a 60 anos, o Plano Nacional de Imunização, ele diz que nós devemos trabalhar com as comorbidades. O Instituto Butantan encaminhou mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Já são 40 milhões e 700 mil entregues ao Programa Nacional de Imunizações. Até o dia 10 de maio, serão liberadas as doses que faltam para completar o primeiro contrato com o governo federal, que é de 46 milhões de doses. Nesta quarta-feira, as aulas presenciais foram retomadas nas escolas da Rede Estadual de São Paulo, que ficaram fechadas por cerca de um mês. Apenas 35% dos alunos poderão frequentar as salas de aula. Por enquanto, a presença não é obrigatória. A decisão de retornar à escola ou de permanecer com o ensino à distância fica por conta dos pais. Qual é a prioridade de alunos que a gente vai atrás nesse processo? São aqueles alunos que têm menos autonomia ou que têm mais dificuldade em acompanhar a aula à distância. Porque ele estando próximo da escola, nem que seja uma vezinha na semana, ou uma vezinha a cada três semanas, uma semana junto, faz com que a gente consiga apoiar mais esse aluno que mais precisa nesse momento. Os números de casos e mortes no Estado continuam em alta, mas as internações tiveram uma queda de mais de 17% em comparação à última semana. A taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva no Estado está acima de 86%. Na Grande São Paulo, se aproxima dos 85%. Temos uma boa evolução em termos de pandemia. Um controle que se deveu exatamente às medidas que foram instituídas, tanto pelo faseamento vermelho e, principalmente, nas últimas semanas, pela fase de restrição maior, que era exatamente a fase emergencial. Um controle que se deveu exatamente às medidas que foram instituídas.